primeiro você foi DJ depois doutor como é que foi porque era um hobby meu o DJ sempre foi um hobby meu hoje graças a Deus há um tempo já não hoje né eu ganho dinheiro como dizer né para as apresentações tal cachê tal mas era meu hobby assim era uma coisa que eu me divertia era meu brinquedo era um brinquedo que eu tinha de brincar mixar escolher uma música tal aí foi bom mas isso tem uma profissão tá porque o DJ na época não era uma profissão né certo tanto que o DJ ficava escondido né nas casas noturnas ficava meio de costa para o público depois que foi o pessoal foi vendo o que é mesmo que profissão maravilhosa que é né seu DJ né mas é uma coisa assim que não dá para colocar num num grau de do que é melhor assim vai vai dar o 10 aí de emoção assim né você conseguir mixar uma música batendo com outro e fazer a galera gritar é uma coisa muito isso é muito é o gol do DJ né é o momento mágico é o momento mágico da coisa né o Eric pode falar melhor que faz as performance deve ser quando dá certo aqueles esquete que ele faz que eu não tenho a menor habilidade para isso eu sei que se treinar talvez até conseguir fazer mas o meu estilo é outro mexer mixar uma com a outra batendo repertório é outra coisa cada um tem um estilo e eu respeito demais os caras que fazem o que ele faz vezes é e e e e Obrigado.